Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Olá, no programa TPM de hoje nós vamos falar com o doutor Luiz Cláudio Mega. Muito prazer, doutor. É um prazer recebê-lo aqui no programa TPM. Obrigado por ter convidado, né, pra discutir alguns afuntos da própria patologia da vascular, né? Isso. Que é um problema sério. É, problema sério. Ele é angiologista e o tema de hoje é trombose. Mas primeiramente, vamos esclarecer a sua especialidade pra população. O que que o angiologista faz? Do que que ele cuida? O angiologista em cirurgião vascular cuida das veias periféricas. Quer dizer, fora do coração. Todo o vago que tem na extremidade, no abdômen, no torno, na região cervical, é cuidado pelo vascular. Certo. E o que vem a ser a trombose venosa profunda? A trombose venosa profunda é uma oclusão, uma semi-oclusão de pelo menos uma vez do sistema venoso profundo. O que que é aí? A extremidade é dividida em sistema venoso superficial e profunda. Certo. Quando a profunda é comprometida na extremidade inferior, é que nós chamamos de trombose venosa profunda. Quando não há retorno venoso para a cardíaca. Ah, entendi. Entendi, entendi. E o que que a gente pode... A gente apresenta algum sintoma? A gente tem alguma alteração que nós podemos suspeitar que estamos com trombose? Bom, 30% são assintomais. Não há queixa nenhum, nenhum sinais nem sintomas. Dor, nada, nada? Nada, nada. Esse que é o perigo que a gente se encontra. Verdade. E o outro 70% pode apresentar sinais de edema, dores e cianose. Às vezes algumas pessoas se queixam que apresentam um edema somente em uma extremidade do corpo, em uma parte do corpo, membro superior, inferior. Isso pode ser uma suspeita de trombose? Pode, uma grande suspeita de trombose venosa profunda. Aí você tem que fazer o exame complementar, seria outra sonografia, que pode fazer uma triagem. Caso você tiver a D negativa, você suspeitar ainda que é uma trombose venosa profunda, você faz uma frebografia. Aí tem que injetar contraste, tudo isso? Tem que fazer um exame invasivo, que pode ser um pouco agressivo, pode piorar a situação da trombose venosa profunda. E nós sabemos que a complicação mais temível da trombose venosa profunda é a embolia pulmonar. Agora, sobre a embolia pulmonar que você disse, existe no caso uma prevenção, um tratamento, por exemplo, um cuidado preventivo em relação à trombose e a flebite também? O preventivo seria o paciente sempre acompanhar com o clínico, tirar todos os fatores de risco, porque o fator de risco é o mais importante, aquele fator de risco que leva um quadro de trombose a nós profundo. Por exemplo, paciente que tem varíze grande, paciente que é obesa, paciente que está na gravidez, paciente que teve uma história de tumor, paciente que tem várias outras patologias que levam um quadro de trombose a nós profundo. Isso também, de repente, eu acho que tem uma causa genética hereditária também, essa preocupação da pessoa? Tem. Quando normalmente o paciente teve um quadro de trombose a nós profundo, menos de 40 anos, e não tem fator de risco importante, nós temos que respeitar o fator genético. Perfeito. Agora, gente, nós vamos dar um recadinho aí, ver o recadinho da nossa patrocinadora. Deem uma olhada. A Fisioforma faz de muito por você. Agora falta você fazer a sua parte, porque tecnologia, profissionais altamente capacitados, você já tem na Fisioforma. Então comece já o seu tratamento facial ou corporal. Por exemplo, depilação progressiva definitiva. Para você ir para a praia agora no final do ano, sem se preocupar com pelos? Pois é, na Fisioforma tem a luz intensa pulsada, que mata o pelo lá na célula germinativa, fazendo com que ele não germine mais. Assim, é bom, né? Você vai colocar o biquíni numa boa. Fora isso, tem também tratamentos faciais. Foto rejuvenescimento, para amenizar rugas, pés de galinha. Pois é, tem o Crystal Clear, tratamento das estrelas. Também o Pixel, um laser fracionado, que é a maior aquisição da Fisioforma. E última novidade, para você ficar ainda mais bonita, sem manchas também, né? Muito bom. Quem faz tratamento na Fisioforma, é lógico, que está com a autoestima lá em cima. E nesse verão vai estar numa boa. Olha só. As pessoas que querem melhorar, podem vir na Fisioforma, que não tem problema. O resultado é fantástico. Vocês viram só, gente. Compensa vocês agendarem uma avaliação, que vocês vão ficar maravilhosos. Agora nós vamos para o nosso comercial e voltamos já já, mas não sai daí não, hein? A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. Com o foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram o salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. Você quer comprar um carro? Então, venha para a modernidade. Antes de fechar negócio, pesquise no Clicou Vendeu. No Clicou Vendeu, você vê várias fotos do veículo que procura, vê a loja onde ele se encontra, condições de pagamento, tudo isso sem sair de casa e sem pagar nada. Você ainda pode organizar o resultado por ordem crescente de preço. Ao invés de ficar rodando de garagem em garagem, faça primeiro a sua pesquisa no Clicou Vendeu. www.clicouvendeu.com.br O seu classificado digital. O verão vai chegar e você, está de bem com o seu corpo? Saiba que a Fisoform oferece a você excelentes tratamentos, como gordura localizada, onde você perde centímetros já na primeira sessão, e depilação progressiva definitiva, para ficar livre dos pelos. Eu sempre depilei com cera e tal, e eu queria parar. Aí eu vim e fiz, para ficar livre mesmo. Venha a Fisoform e seja o centro das atenções. Eu sou ligar, agendar a sua avaliação e curtir o verão do início ao fim.